Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tem mais um unboxing duplo, mais um unboxing da DC. Por que que eles ainda não tão patrocinando esse canal? Não é possível! Eu já tinha até combinado comigo mesmo que eu só ia pegar um último tênis pra fechar o ano. Ia ter que ser um tênis muito porradão. Até porque eu já tô pensando no que vem por aí no final do ano, né? De repente se eu pego um Jordan, de repente se eu consigo pegar um Admatic. Ou se a DC vai lançar um Kales Old G ou um Kales Truth agora, né? Tem muitos rumores aí do que que vai rolar. Mas surgiu uma oportunidade única. Um parceiro meu que trabalha numa outra loja, que eu não vou nem falar o nome porque já foi a campanha. Ele me mandou uma mensagem num sábado com vários tênis empilhados da DC. E ele falou, mano, vai sair da loja que eu trabalho. Só esse final de semana são todos os tênis na metade do preço, se for no dinheiro ou Pix. E 30% de desconto se for no cartão ou na hora. Me manda foto de tudo que tem 40. Separei dois aqui porque eu tive que me segurar ainda. Que de repente eu pegava uns 5, 6 ou até mais. E até enchia de novo a minha loja. Mas vamos devagarzinho, vamos separar só com o que é pra mim. E aqui ó, vamos começar com a volta desse tênis pra minha coleção. Link Zero. Não na mesma colorway. Não era na mesma fabricação, porque aquele era na fabricação de lá de fora. Mas sinceramente essa era a cor que tava faltando na minha coleção. Link Zero. Na colorway inspirada no Linkz. E aquela videoparte icônica do Josh Keres. Que tem uma seção muito braba do Steve Williams. Peraí, troca. Peraí que esse cadarço tá me irritando. Agora sim ele tá com mais cara de Linkz. Botei um cadarço aí mais maneiro. Um cadarço aqui eu até comprei na Centauri. Mas provavelmente tem parecidos na Shopee. Ou até mais legais ainda na Shopee. Então mais na frente posso tá pegando. Mas olha esse jogo de cores, cara. Isso é muito anos 90. Cinza com azul marinho, que é inclusive uma combinação que eu comecei a gostar muito esse ano. Eram duas cores que eu não usava. E esse colorblock, né? Do azul com laranja. Bem forte, inclusive o laranja. Cara, lindo o tênis. Lindo. E na imagem aqui ele tá muito bonito também. Porque essa iluminação do vídeo tá sendo 80% natural. Só o Remy Likes aqui na frente. Eu já fiz review desse tênis também. Mas assim, vamos falar sobre ele aqui de novo. Ele é de couro sintético. Esse daqui, essa versão não tem camurça, né? Tem algumas cores que tem camurça aqui na frente. Mas manobra bem ainda. Curo sintético bem grosso. Essa toolbox que me incomoda um pouquinho, né? Porque principalmente quando você aperta muito esse tênis, ele fica bem que nada pra cima. Gosto muito desse detalhe aqui em cozinha. Todos os meus tênis que tem isso, eu passo o cadarço por baixo. Link zero versus Link Soul Deep. Em questão de espuma. Esse logo aqui, ele é emborrachado de alto relevo. E cara, eu acho que é uma tradução, vamos dizer assim, perfeita do desenho de 99 para o desenho de dias atuais. Só acho legal também que as versões lá de fora tem a camurça. Camurça, praba da DC, que é o Super Suede. Camurça com duas camadas, mais grossa, grip ótimo. E assim, dura o dobro. E tem os Tommy Straps também. Que são esses elásticos, né? Que os oldie vem, que a língua não fica indo pro lado. Eu acho esse tênis aqui muito bom. A forma dele é muito certeira. Eu falso 40, ele é 40 e encaixa perfeito. Tênis lindo aqui, esse próprio. Pra dar um rolé, muito mais pra frente, colocar ele na lixa. Mas não quero nem falar disso agora, porque o próximo que vai pra lixa é esse daqui, o Rock's Puff. Fiquem ligados que vai ter o review final do Hertz. Eu vou colocar o Puff na lixa e vou fazer um vídeo de primeiras impressões. E tem mais um vídeo de primeiras impressões de tênis de skate aí. Fiquem de olho, porque vai ter muita coisa maneira nesse fim de ano. Vou pegar firme nesse conteúdo de sneaker aí, porque eu sei que é o que vocês gostam. E muita gente quer aproveitar pra comprar tênis agora. Mais uma coisa, tropa. Comenta aí se vocês querem ver um vídeo de custom desse tênis. Eu tô pensando em abrir essa língua aqui pra deixar mais acolchoado e fazer mais algumas coisas. O próximo tênis aqui, rapaziada, é um que foi a oportunidade da oportunidade. Porque, em primeiro lugar, esse tênis aqui, o Keyless Lite, ele foi lançado a 399. Depois de um bom tempo ele aumentou pra 449. E a DC manteve ele a 449 por um bom tempo. Por aí, o quê? Um ano e meio? Quase dois, na verdade. Só que, do nada, eles resolveram aumentar de 449 pra 699 no site. E eu achei bizarro esse aumento. Porque, claramente, é um tênis que não vale 700 reais. 400 estava muito bem pago. 449 também estava legal, estava bom. Mas, pô, 700 se viajou. Só que, aqui, nessa loja, ele continuava a 449 e abaixou pra metade disso. Então, eu peguei por 225 reais um tênis que hoje custa 700. E é pro modo do skatista, assim, que, pô, mais admiro, né? Até gravei um vídeo hoje também, né? Fazendo uma lista com todos os tênis de referência nos 2000. Quando eu fui fazer as contas na Josh Keres, tem atualmente esse tênis, o Vulk, o Vulk Midi, o Slim e o Oldie na linha da DC. É muito respeito e muita história envolvida. O Mano tem 5 promodels na linha atual da DC. E, porra, ele já tem, aqui, 50 anos, 40 e tantos anos de idade. Que outro skatista tem essa moral de alguma marca? Esse tênis aqui, ele é muito legal. No início, quando ele foi relançado, troca, lá em 2016, foi meio que um teste da DC pra ver, assim, eles já estão prontos pro que a gente tem pra oferecer de melhor. Ele fez um certo sucesso, porque eles escolheram os traços certos do Oldie pra puxar pra essa versão. E eles colocaram essa sola aqui no intuito de ser um tênis casual. Já tava começando a ficar em alta esse mercado também, né? A DC tinha, inclusive, o Heathrow, que foi um outro tênis aí que eles seguraram por muito tempo na linha e por muito tempo foi sucesso de vendas. Teve uma entrevista do Josh Keres, que eu tava assistindo nessa época, que ele fala, tipo, É, eu gostei muito do relançamento, eles colocaram uma sola runner num cabedal inspirado no meu primeiro pro model. E eu acho até engraçado que tem gente usando skate também. E aí, depois de um tempo, né, virou o tênis favorito do próprio Josh pra andar de skate. Você vê videoparty, projeto, edit, sempre usando esse tênis, até mesmo, tipo, stories. Eu acho que é um tênis que eles acertaram muito mesmo. Só que, mais uma vez, rapaziada, esse mês tem black. Eu tô focando em fazer vídeo de skate agora no final do ano por vários motivos, né? Black Friday, que é a promoção, e Natal, que muita gente aproveita pra pedir aquele tênis que é um porradão. Então, eu sei que vocês vão estar a fim de ver o que tem de opção por aí. Fiquem de olho nesse tênis aqui na black, porque eu acho que a DC vai abaixar bastante. E até alguns sites que vendem DC podem fazer uma promoção muito brava mais pra perto da black ou no dia mesmo. Agora, essa call away aqui eu achei bem interessante porque é uma call away mais recente. Eu cheguei a ter esse tênis uma vez também, nessa call away aqui. Eu peguei ele na cor que eu mais queria, que foi a que eu fiquei namorando por um ano. Eu cheguei a gravar um vídeo desse tênis no canal, só que eu não gostei do resultado final, não postei. Mas eu acabei vendendo também esse tênis light, porque no dia que eu fui comprar, não tinha 40. Eu falei, ah, 39 vai dar. Depois de um tempo, laciou, mas não ficava legal no meu pé o tênis 39, mesmo assim. A língua dele ficava toda pra fora, meu pé ficava explodindo o tênis. E aí eu acabei vendendo pra um parceiro que, inclusive, dá uma olhada de skate com esse tênis, eu acho muito brabo. Entre todas as opções que tinha de tênis na loja que eu peguei, esse tênis aqui foi o primeiro dos que eu escolhi, de todas as fotos que o parceiro que tava lá na loja. Isso é muito a cara do Josh Cash também, tem um material meio hipstop aqui e aqui na língua. E com um camuflado mais clarinho, o Josh usa muito calça camuflada, calça cargo, eu acho que é uma parada bem dele. Esse material aqui da Toolbox também é diferenciado, porque outras cores dele tendem a ser um mesh simples daqui, né, tipo aquela telinha. E aqui ele também é nessa estética hipstop. Aqui na lateral ele é camurça, parece ser uma camurça sintética. Eu acho que seria mais interessante se aqui fosse super suede, mas legal essa camurça aqui. E toda essa parte aqui é em couro sintético, menos logo que é emborrachado. Aqui também esse material aqui é o mesmo hipstop da Toolbox. E por dentro, eu achei engraçado que a língua dele por dentro é um rosinha. No vídeo tá parecendo meio alaranjado, mas é um rosinha. Bem maneiro, cara. Eu gosto muito desse tênis, eu acho ele confortável. E o meu pé, ele é meio largo, não é nem um pé muito largo assim, mas aqui na frente ele é estreito. Aperta um pouquinho aqui na primeira vez que você for calçar, mas eu não recomendo você usar um número maior, muito menos um número menor. É tipo, se você calça 40, 40 mesmo, se você calça 41, 41 mesmo, não tenta comprar um número menor se você achar uma oportunidade e tal, porque não vai ficar legal. E eu acho que é óbvio a DC estar liderando esse mercado de tênis de skate há tanto tempo, porque eles sempre têm esses acertos. Eles nunca se ausentaram e eles sempre tiveram acertos. Na época que os tênis ficaram mais slim, eles faziam os tênis slim maneiros, foram assim, basicamente os primeiros a começarem a relançar os modelos dos anos 90 e eles conseguem adaptar e fazer cola away e fazer vídeos em conceitos muito bravos. E cara, acho que contando com esses dois tênis aqui, eu tive nove tênis da DC esse ano, nove modelos que eu trouxe aqui pra vocês. Como que eles não estão patrocinando esse canal? Que doideira, né rapaziada? Tá até dando moral demais. Outra coisa que eu tenho que repensar pra 2023. Dá um pouquinho menos de moral pra DC. Agora, tropa, eu vou lançar as imagens no detalhe desses tênis, vou colocá-los no pé, repetindo aqui mais uma vez, porque vocês sempre me perguntam de tamanho. Eu calço 40, eu comprei os 2,40 e eu recomendo o número que você calce. Nenhum a menos, nenhum a mais. Se tiver a chance de experimentar, experimentem. Se vocês acharem esses tênis aqui na promoção, na Black, vocês vão tirar a onda, já garantam, porque vale a pena. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, toda quinta-feira tem vídeo novo às 6 da tarde. Deixa aí um comentário do que você achou dos tênis, do que você quer ver ainda esse ano e ano que vem. E outra coisa, tropa, a gente tá chegando em 5 mil inscritos, hein? Se a gente chegar a 5 mil inscritos até o dia 1º de dezembro, eu vou sortear esses dois shapes aqui do cenário e um tênis pra vocês. Compartilhem, chamem seus amigos, seus familiares, ponham todos os seus e-mails no YouTube, conectem aí, se inscrevam pra ter a chance de tirar esse meu cenário daqui. Quero ver vocês manobrando com esse shape. É o bicho, tamo junto, rapaziada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri